Como é que você tá? Tá melhor? Ah, eu tô bem, Jasmine. Ah, mas eu quero ir pra casa. Você pode ligar pra minha mãe pra me buscar? Claro, claro. Um dia de folga vai te fazer muito... Tá, quer? Bom, pra mim, casamento é um costume dos antigos que já devia ter sido completamente abolido nesses tempos pós-modernos. Ah, isso que você tá falando não tem nada a ver, Pamela. Eu conheço várias amigas minhas que já se casaram e tão adorando. Ah, me engana que eu gosto. Tá. Bom, se elas tão falando a verdade, elas devem ser sado masoquistas, né? Também não é assim, né, Pamela? Tem casamentos que dão super certo. Ah, Dado, dão, dão, né? Nos filmes, nos contos de fada, nos romances. Na vida real não é assim não, Dado. Na vida real é briga por causa de tudo. É briga por causa da toalhinha molhada que tá em cima da cama, por causa do tubo de pasta de dente que espremeu errado. Por causa do controle remoto da televisão. Então, você ainda põe pilha, né, Dado? É. Ô, Mariana, eu só tô rindo porque eu já passei por tudo isso. É. Sorte sua que você não passou pela tortura maior, né? Os filhos. Ai, sabe o que eu acho, Pamela? Que você tá despeitada porque nunca se apaixonou de verdade por ninguém. Não sei o que a paixão tem a ver com isso. Não sabe, não? Não. Tem tudo a ver. Por exemplo, eu e Romão, a gente adoraria ter um cantinho só nosso, né, amor? Bom, eu... Eu nem pensar, eu não tô afim de me casar tão cedo assim, não. Como é que é? Repete isso, Romão. Bom, Mariana, eu disse que não pretendo me casar tão cedo, só isso. E eu? Como é que eu fico nessa história toda? Posso saber? Ô, Dado, eu acho que tá pintando assim um ventinho sudoeste na área. Melhor a gente deixar o casalzinho discutindo as diferenças sozinhos, né? A gente não tem diferenças, não, tá, queridinha? Felizmente, Mariana, a única coisa que tem acontecido com nós dois em comum são as diferenças. Não muda de assunto, não, Romão. Então tá, então me diz, o que você tá fazendo comigo esse tempo todo? A gente tá namorando. Só isso? Como só isso? Já não basta? Não, não basta, não. Olha aqui, Romão, se você acha que eu vou ficar sendo sua eterna namoradinha, pode ir tirando o cavalinho da chuva, tá? Mariana, mas eu não me comprometi a ponto de casar. Então pode ficar se comprometendo, porque eu não vou mais ficar nessa enrolação, tá? Tô de saco cheio, chega! Sua mãe não tá em casa, né, Regina? Ai, que droga. Tô tão cansada. Olha, se você quiser, eu posso pedir pra alguém te levar, quer? Não, não precisa, não. Ai, gente, desculpa todo esse trabalho que eu tô dando, viu? Mas é que eu não ando muito legal. Você não precisa se desculpar de nada. A gente vai fazer o possível pra você se sentir muito bem. Não é, Joana? Claro, claro que sim. Obrigada, mas eu acho que não vai adiantar nada. Eu nunca mais vou conseguir me sentir melhor. Que isso, Angela. Olha, você não acha que você é muito jovem pra pensar desse jeito? Não tem idade pra gente se sentir assim não, viu, Joana? Desde que meu pai abandonou, tudo perdeu a graça pra mim. Seu pai lhe abandonou? Meus pais se separaram. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Minha mãe disse que ele viajou, né, mas... Então, quando ele voltar... Não vai ter volta. Ele saiu sem se despedir de mim. Ô, Angela, tenta entender. Às vezes isso é só uma fase. Toda separação é muito difícil pros filhos, mas pros pais também. Às vezes é até mais difícil pra eles, porque tem que se encontrar uma forma de se aproximar novamente. A Joana tem razão. Você não deve se sentir abandonada. Daqui a pouco seu pai vai voltar e vai explicar por que que tomou essa atitude. Por mais que ele explique, eu nunca vou conseguir entender. Eu amava o meu pai, mas ele não deu a mínima pros meus sentimentos. Eu tô com ódio, com ódio de estar sofrendo desse jeito por uma pessoa que não merece. Ah, Angela, que isso. Não fica assim, não. Não fica calmo, vai.